Olá, professora! Você fica muito insegura na hora de fazer uma reunião de pais? Fica com medo de esquecer o que tem que falar, de gaguejar na hora, de não se sair muito bem, dos pais acharem que você não está segura, não está preparada, não é confiante? Fica tranquila que depois desse vídeo você vai saber exatamente o que fazer para perder esse medo, para perder essa insegurança. Antes disso, já se inscreve aqui no canal, se você ainda não ativou as notificações, clica aí no sininho, ativa as notificações, toda semana tem vídeo novo e assim você fica por dentro de tudo que eu trago por aqui. Bom, eu vou te mostrar três passos para você vencer esse medo e vencer essa insegurança na hora de falar com os pais, seja numa reunião, seja individual, seja coletivo, em qualquer situação. O primeiro passo é crie uma pauta, mesmo que for uma reunião individual, você tem que estar preparada, quanto tempo vai durar essa reunião mais ou menos? Ou, quais são as etapas? O que você vai fazer primeiro? O que você vai fazer segundo? O que você vai fazer em terceiro? Cria essa pauta para te orientar no momento da reunião, para você saber exatamente para onde você tem que conduzir, o que você vai falar, o que vai acontecer em cada momento. Essa pauta é um planejamento, tanto de conteúdo, de tudo que vai acontecer durante o seu tempo com essa família, como de tempo, ali na pauta você consegue identificar ali uma previsão de tempo. É claro que se for uma reunião individual, por exemplo, pode ser que a família tenha muita coisa para conversar, muita coisa para perguntar e aí demore um pouco mais, mas mais ou menos você vai ter uma noção de tempo, porque você vai saber as etapas ali, você vai saber exatamente o que você precisa falar. O segundo passo é, elabore alguma dinâmica, principalmente se você estiver num momento coletivo com as famílias, né? Elabore alguma dinâmica, alguma brincadeira, alguma situação ali de quebra-gelo, pode ser individual, pode ser coletivo, pode ser por família, né? Todas as famílias participando umas com as outras, assim. Então pense em alguma coisa que faça sentido para a sua realidade e que as famílias possam quebrar aquele gelo, sabe? Dar uma risada, respirar, ficar num momento mais descontraído. Principalmente se você está com algum problema, se você sabe que a família vai reclamar de alguma coisa, se está acontecendo alguma coisa que não é muito legal ali na sua sala, você já sabe que as famílias vão chegar com tudo, principalmente nessa situação. Faz alguma coisa para quebrar esse gelo, para o pessoal dar risada, sabe? Para o pessoal relaxar um pouco. E aí você vai conduzir a sua reunião com muito mais tranquilidade, com muito menos insegurança. O terceiro passo é, planeje o conteúdo da reunião. Por mais que a reunião possa ser gostosa, de ser feita assim, a gente vai receber as famílias aqui, a gente vai conversar, né? Nós vamos interagir com as famílias, ficar próximo, conhecer mais as famílias e tal. Claro que tem tudo isso, mas tem que ter um conteúdo. O que vai ser falado? Qual é o objetivo dessa reunião? Então, define o objetivo da sua reunião, define conteúdo, né? E como é que você faz para definir o conteúdo? Olha para as necessidades das crianças e para as necessidades da escola. Se você tiver com uma turma de berçário, vai ser um tipo de conteúdo. Se você tiver com uma turma de cinco anos, vai ser outro tipo de conteúdo. Via de regra, o que você tem que pensar? O conteúdo da sua reunião não pode ser algo substituído por um e-mail ou uma mensagem do WhatsApp. Se você faz uma reunião cujo conteúdo você poderia ter mandado por e-mail, poderia ter mandado por mensagem e daria na mesma, todo mundo ia entender do mesmo jeito, não ia fazer a menor diferença, então a reunião está ruim. Por isso que você vai ficar cada vez mais com medo, cada vez mais insegura. Porque está mal planejado, o conteúdo está inadequado. Então, pense num conteúdo que você precise da presença da família para conversar. Por exemplo, se você tem uma turma de dois anos, um conteúdo que não pode faltar na tua reunião é falar sobre mordida. Que é o momento que as mordidas mais acontecem, então a gente já precisa trazer esse assunto, esse tema para a reunião, mesmo que as famílias não perguntem, porque aí a gente vai conseguir explicar como funciona, o que é a mordida, por que ela acontece, como você resolve aí, qual é o encaminhamento que você dá quando acontece uma mordida, né? O que você faz com quem mordeu, o que você faz com quem foi mordido, como é que você passa essa informação para as famílias. Por exemplo, no tema mordida. É óbvio que na educação infantil a gente tem muitos temas para trabalhar em reunião de pais, né? Eu estou dando um exemplo aqui. Então, nesse exemplo da mordida, percebe que se a mordida acontecer lá na frente, os pais vão estar um pouco, um pouco, mais assim, tranquilos, vão entender um pouco mais, né? Óbvio que ninguém vai gostar de buscar a criança na escola e a criança estar mordida. Mas se teve uma reunião onde você já falou que isso poderia acontecer, faz parte da idade, explicou como é que funciona, automaticamente não é um choque. A família meio que já sabe que aquilo pode acontecer. Ninguém quer que aconteça, mas pelo menos eles já sabem que pode acontecer. Se você não fala nada na reunião, tem família que nem imaginava que uma criança mordia a outra, nem entende disso, nem sabe o que é fase de desenvolvimento, fase oral, nada disso. Então, é um choque quando a família vê aquela criança mordida. Percebe como você faz para selecionar o seu conteúdo, né? Para definir qual conteúdo você vai colocar, tem que ser sempre conteúdos relevantes para a idade das suas crianças e conteúdos que não dá para serem explicados num e-mail, não dá para você... Até você pode fazer um bilhete falando sobre mordida, mas concorda que não é a mesma coisa do que você estar ali, frente a frente, cara a cara com as famílias, para poder explicar sobre essa etapa de desenvolvimento, sobre essa necessidade, sobre a possibilidade disso acontecer? Não é a mesma coisa se você mandar uma mensagem no WhatsApp. Então, é importante pegar esse tipo de conteúdo para conversar com as famílias. Só que tem um problema, que também é uma solução. Qual é o problema? O problema é que se você não está preparada para falar sobre aquele conteúdo, automaticamente você vai ficar insegura, você vai ficar com medo, tá? A falta de conhecimento, ela leva à insegurança. A única forma de se sentir segura é estar munida de bastante conhecimento. E por que é a solução? A solução é porque você não vai ser pega de surpresa, você não vai ser colocada na reunião de repente. Você tem tempo para se programar, você tem tempo para ler, para preparar, para estudar se você precisar. Então, faça isso antes. É isso que vai tirar a sua insegurança, é isso que vai tirar o seu medo. Estar, de fato, preparada. Então, treine. Óbvio que quanto mais reuniões você fizer, melhor você vai estar, mas você pode treinar isso também. Treina para falar para uma professora, treina para falar para alguém da sua família, a sua mãe, seu marido, sua esposa, na frente do espelho. Enfim, treine um pouquinho para você poder conseguir desenrolar um pouco mais. Ou se não grave você falando, coloca o celular lá e fala como se você estivesse falando para uma pessoa, falando para o celular. E depois você assiste, vê como é que você se saiu, né? Se você gostou do seu desempenho. Todas essas são formas de treinar. E o treino também vai te ajudar a diminuir a insegurança e o medo. Bom, se você quer saber mais sobre esse assunto, né? Se você quer modelos de pauta, exemplos de conteúdos, né? Qual conteúdo eu tenho que trabalhar nas reuniões de pais em cada idade, né? Do berçário, das crianças bem pequenas, das crianças pequenas. Qual conteúdo eu tenho que colocar ali nessas diferentes idades? Exemplos de dinâmicas. Quais dinâmicas eu posso fazer? Qual dinâmica é melhor para fazer no berçário? Qual dinâmica é melhor para fazer com as crianças maiores? E se os pais levam as crianças junto? Ou se não, quais são as diferenças ali nas dinâmicas? Como é que eu construo uma pauta? Enfim, tudo isso. Se você quiser saber mais sobre isso, inscreva-se no meu curso Reunião de Pais. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Esse curso, ele vai acontecer ao vivo. E depois ele vai ficar gravado para você ver e rever quantas vezes você precisar, além do material, né? Além dos modelos, dos exemplos, do certificado, enfim. Então, clica no link aqui embaixo, faz a sua inscrição e também encaminha esse vídeo para outras professoras da educação infantil que você conhece e que estão precisando se preparar para as próximas Reunião de Pais. Beijo e até a próxima!